Esse daqui você sabe, você conhece, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? E aí, chefia? Ah, acertou isso aí, por que tem essas molas? Por que tem essas molas grandes? É justamente pra quando pula de paraquedas não afetar... Isso, quando jogar o bicho, né? Jogar não, né? Quando ele vem de paraquedas... Saltar, né? Como é que é? Se falar jogar os paraquedistas morrem. É pra poder... Isso, não abalar a estrutura dele. Exato, exatamente. Joto do seu, hein? Vocês vão fazer o desfile? Vai desfilar? De veterano. Show de bola, isso aí. Nós já fizemos guarda de honra para o tenente. Ah, é? Já fez? Pra receber? Já foi feito, já fiz. É mesmo? Poxa, eu cheguei atrasado, hein? Faz uns 40 minutos atrás. Porra, devia ter atrasado. Já fizemos a guarda de honra pra ele. É nato. É esse aqui, eu já conheço esse aqui. É velho de guerra já. Esse aqui é figurinha, tem que fazer um bonequinho dele. Mas você passou mais tempo na PEP. Como é que tá? Viu, capitão? Tudo bem, Gilmar? Eu nunca fui pensar. Era esse? Era esse? Como você limpava os azulejos? Na cela. Como que você limpava? Viu? Eles tão me contando, é verdade, que você passou mais tempo preso do que... Não, e foi bom, né? Porque você se corrigiu, né? Não se corrigiu, não. Não, ele continua dando alteração? Oi, capitão. É legal, mas é isso aí. É bacana, essas histórias são boas, né? Viu, eu vou cumprimentar mais a galera aqui. Vou acompanhar a solenidade aí. Compretei. Beleza. Quero ver vocês mais vezes aí, hein? Vamos lá. Vamos conversar com esse povo aqui agora. Vamos aqui, vamos aqui.